Despediram e pediram demais, é por esse motivo que estamos de volta naquela minissérie Tentando reverter ou apagar, eliminar o 7x1 da história da nossa seleção Todo mundo sabe que 2014 foi aquele sacodim basiquim que a gente tomou na tampa E depois do 7x1 a seleção brasileira nunca mais foi a mesma Mas estamos aqui voltando no tempo no PES 2014 para jogar a Copa de 2014 a partir das semifinais E vamos tentar eliminar a Alemanha e não tomar o 7 Quem sabe a gente ainda busque o Hexa aqui no PES Deixa o like se está curtindo, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e comenta aí embaixo Será que a gente vai tomar outro 7x1? Lá na Copa de 2014 as semifinais eram o Brasil vs Alemanha e Holanda contra a Argentina Para ficar maneiro a gente vai jogar com o Neymar aí na seleção Apesar dele não estar disponível né, já que lesionado foi contra a Colômbia do Zunigan E o Thiago Silva também estava suspenso por cartões, mas vai jogar também Olha aí os caras preparados para o jogão mano Gráficos no talo, lembrando também que a seleção brasileira não era licenciada no uniforme aqui no PES 2014 Por isso que eles usam esse verde todo genérico Isso aí mano, era usado em praticamente todos os PES que eram lançados Até a Konami ter a licença aí da seleção brasileira Só bora então rapaziada, autorizou o árbitro, bora buscar a decisão dessa Copa E sair de longe no 7x1 mano, a gente não vai dar chance para a Alemanha Já é uma seleção brasileira que sabe jogar Os gráficos do PES 2014 eram um dos poucos elogiados né, já que a maioria da galera não curtia a gameplay E o PES foi considerado aí o pior da história Até lançarem o iFootball 2022 e tá aí no 2023 ainda capengando Bola do Hulk, tentou meter essa, voltou para o incrível Hulk Vai voltando no Neymar, responde na marcação A gente tenta achar espaço de tudo quanto é jeito Mais uma bola de tabela ali, o Paulinho não pega E eu tô jogando na versão de PC que era a mais poderosa aí da época E a gente tá com os gráficos no talo mano PES 2014 não era ruim nesse quesito realmente E vamos lá Brasa, achar espaço molequeada, será que a gente faz um gol agora? Desse jeito não né, com a jogada quadrada nem para o Dani nem para o Neymar Mario Gantzi, o cara que deu o título da Alemanha 1x0 na prorrogação para cima da Argentina Toca ali no close e o Júlio César já salva a primeira Schweinsteiger, levantou bola, Thiago Silva não vai Júlio César de novo, mas agora O rebote não tinha impedimento hein É gol da Alemanha molecada É Gundogan, o cara que jogava muito joga até hoje Mas ele aí tava novinho mano, tava na flor da idade Olha como chegou rápido antes do Paulinho pra botar lá na rede Quase que o Daniel Alves também tira em cima da linha Trabalhou ela com o Dani Alves Tentou, ah mano, essa jogada assim forçando o passe a gente não vai longe Não vai mesmo Olha o Ney buscando, aí o Oscar Tentou limpar também não dá A Alemanha tem uma marcação muito dura cara Eles chegam juntos Olha o Fred, mano, muito criticado em 2014 o Fred Pra quem não se lembra ou não viu essa Copa O Fred foi chamado de Cone E foi a maior zoação após a Copa Porque ele não fez nada mano Literalmente o futebol dele não funcionou naquela Copa E a bola não chegava também né, pra ser sincero Daniel Alves Isso moleque, bota lá no peito com o Ney Tentou girar pra tocar, vai mais uma pro Braza Aí o Luiz Gustavo Vamos inverter no Marcelo Nossa, mano, que pedrada O Jô, mano, o PES 2014 ele era muito manual cara Não é como hoje que você segura a barra ali e ela vai certinho no cara Aqui não, mesmo no automático ele é muito manual Lateral Ney Olha só onde a gente tá vindo com o Neymar pra iniciar as jogadas véi Se não passar por ele não flui o futebol do Brasil Bola no Hulk Vai acabando o primeiro tempo, a gente pode tentar uma de velocidade Ih, o Batshuay Chegou cheirando mano Já tem bola, olha o Fred Desarmou na moral Frederico Rolou pro Hulk Olhou pro meio Toca Oscar Barbat E o Manuel Neuer defende De princípio cara, eu tentei aquela bola lá pro Neymar Mas não sei o que deu mano Talvez essa foi uma das maiores críticas aí do PES né A jogabilidade era meio estranha Os passes não funcionavam tão bem E cara, foi o que aconteceu agora Bola tá rolando por enquanto A gente tá ficando como? Na saudade dessa Copa Se não flui o futebol agora A gente perde pra Alemanha de novo Aí o Fred não pega cara Vai voltando Batstuber Não era o Batshuay que eu tinha falado antes Eu tava viajando Batshuay é da Bélgica Olha o Neymar Aí vamos Ney Limpou bonito Que isso Ney Rola ela pro Hulk O Fred tá sozinho Pediu Recebeu Bateu Defendeu Manoel Ney O Paredão Alemão Cara Como ele pegou na vida real naquela Copa E ele vai pegando aqui na nossa também Olha o Ney Cruzamento Primeiro Atrave De novo Um giro 360 do Hulk Totalmente fora da lei da física Mas o Ney Foi buscar Mano Vai de novo Bola pro Fred Vamos Fred Acha espaço Chamou de tabela o Oscar Já tem bola enfiada pro Dani Alves Vamos cruzar de primeira Ganhamos escanteio A pressão continua Aí ele deu tiro de meta moleque Não acredito E vai chegando o Miroslav Klos E o maior artilheiro das Copas Com 16 gols Essa foi a última da carreira dele Bateu ali o Júlio Pega e a gente já liga Vamos bola com Ney Liga o modo turbo mano Até que tá bem fluida essa jogabilidade com Ney Cara Tá saindo bem né O overall dele também Em dribles é muito alto Aí fica mais tranquilo Bola pressionada A gente valeu na força física ganhar hein Bola pro Oscar Vai achar espaço Tentou a finta Mas não aparece ninguém Pra gente tentar uma tabela Tua Davi Luiz Já sai jogando Marcelo Bota na meiuca com o Oscar Tem muito espaço Olha o Hulk Aí o Fred Dom Frederico Dom Fredão não pegou É bola com o Schurli Fez um dos sete gols aí da Alemanha No 7x1 Bola no Oscar Já toca pro Ney Vamos menino Ney Vai menino Ney Dentro da área Boa Tengue É bom demais no bote E olha o Ozil mano Ainda novinho Segunda copa da carreira dele Vai entrando ali Aqui a gente tem o lateral E ainda acreditamos no empate Ah mano Não passou Tinha dois jogadores do Brasil ali livres Bola no Ozil Aí mata né Marco Reus Que não foi pra aquela copa Por conta de uma lesão Ih Ele pega Toca Mario Götze Tenta o giro Vamos Brasa Vamos Pressiona Jean Fez a falta Ah não mano Segurança Tá uma Nossa Tá uma emboleira Danada ali E Davi Luiz Tira a bola do Jean Ah mano Que raiva Vai acabar o jogo 1x0 pra Alemanha Ou será que não Ou será que não Vamos Brasa Vamos Jean Segura ali Quem vem mano Quem passa Vai Neymar Aparece Toma que é tua Tentou A finta Bola ainda tocada pro Jean Posição legal Ele ganha Ele chega Ele cruza pro Don Fredon Don Fredon É gol do Brasil Molecada Empatamos o jogo Nos acréscimos E o Brasil vai forçando uma prorrogação nessa copa A gente merecia Pelo segundo tempo que a gente fez O time criando O time buscando Martelando A gente ainda não se adequando A jogabilidade do PES 2014 Eu joguei mano Tem muito tempo A gente vai aprendendo de novo Mas vai pra cima Geração Gamer E Geração Gamer 2 Os canais onde tem tudo de futebol Jogamos Bomba Pet Jogamos Futebol Jogamos FIFA Jogamos PES 2014 Jogamos qualquer outro PES Jogamos DLS E tantos outros jogos mobiles também mano É muita loucura Cada um tem uma jogabilidade E aos poucos a gente vai Aprendendo de volta Vai acabar o jogo hein É o último segundo Já deu né Juizão Vamos pra prorrogação Molecada Vamos lá Ah mano Eu acredito Eu acredito Prorrogação já tá rolando E a Alemanha tá meio assustada né Depois do bom segundo tempo nosso Bola pro Ney Vai Fred Gira Passa Passa que é tua Vai Hulk Vai Hulk Caprichou Soltamos a bomba Era pra buscar o canto direito Bola lançada nas costas Da marcação brasileira Podolski É gol da Alemanha Cara Podolski Felipe Luiz Recupera aí o Ney Olha o Fred Tem passagem do Hulk Botou na frente Quem sabe Foi puxado Foi puxado Segue o Hulk Segue o Hulk Segue o Hulk Perdeu 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 Eu não acredito Velho Ah eu não acredito Mas não tem dessa Olha o jogo A Argentina também vai pra final contra a Alemanha E venceu a Holanda nos pênaltis Aliás eles venceram em 2022 Também nos pênaltis E deu a Alemanha assim como em 2014 Também por 1x0 Que loucura hein mano Mas na próxima a gente tenta ganhar da Alemanha E faz outro experimento É de 7x1 Quem sabe só controlando o Neymar O que vocês acham Deixa aí nos comentários Tamo junto E até a próxima bebê